Se as pessoas soubessem o que aconteceu nas eleições de 2020, ficariam enojadas. Assim começa uma corrente de WhatsApp que circulou a ponto de ser desmentida por uma agência de checagem de fatos, a agência Lupa, acho que é a mais famosa de todas, e que me coloca em uma conspiração de tramóias e vendas e manipulação de votos nas eleições de 2020. É isso mesmo que vocês entenderam, amiguinhos, nós vamos falar sobre isso. Porém, antes, o que você vai fazer? Você já sabe, né? Você vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notifications, compartilhar com os coleguinhas e deixar o joinha. Muito bem. Vou ler aqui e vou pedir para o nosso caríssimo editor colocar na tela aí, enquanto eu leio, a corrente de zap zap, né? A corrente de tiozão. Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava, talvez isso explique... Opa, tem uma vírgula aqui que não deveria estar aqui. Talvez isso explique a razão do candidato russomano ter declarado a seguinte frase. Só que você tá muito vestida pro meu gosto. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na eleição, ficariam enojadas. Vocês devem se lembrar, essa frase é uma frase famosa, só que se referia à Copa do Mundo, né? Acho que é a Copa de 90 e poucos lá, que falava Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa de 90 e tantos, ficariam enojadas. Se vocês nunca viram isso, dá um Google que é fácil de achar. E é toda uma grande conspiração de como a Copa foi vendida, não sei o que, não sei o que lá, né? Eu não sei se o cara que escreveu isso aqui foi pelo meme, né? Da Copa e tal, ou se realmente ele quis manipular pessoas a acreditarem nisso. Fato é que um bando de tiozão ou caiu na piada ou foi enganado e passou a compartilhar isso aqui. Muito bem. Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem eleito Guilherme Boulos em São Paulo, nas eleições municipais de 2020. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of Americas e o Gazeta de los Portes. E deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. É, não, realmente o cara estava zoando, né? Não é possível. Não é possível que alguém fez isso com o intuito de enganar alguém. Colocar que o Guilherme Boulos foi eleito, que é o Wall Street Journal of Americas e Gazeta de los Portes. Estavam investigando. É realmente o cúmulo, né? Vamos lá. Fato comprovado. O TSE vendeu a eleição para a esquerda. Os candidatos paulistanos foram avisados às 13 horas do dia 15 de novembro, dia do primeiro turno, em uma reunião envolvendo o senhor Luiz Roberto Barroso. Na única vez que o presidente do TSE compareceu a uma preleção dos candidatos, o governador João Doria, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, supervisor da esquerda, e o senhor Ronald Hovald, representante da patrocinadora de E-Bold. Não sei de onde é que eles tiraram. Sabia que quando mentimos a nossa musculatura facial esboça micro sorrisos? Os candidatos reservas permaneceram em isolamento, em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio, muito contrariados, os candidatos se recusaram a trocar a prefeitura municipal pelo governo estadual em 2022. Então, uma reunião com o Barroso, o Lula, o Dória e o Ronald Hovald... Meu Deus do céu! A aceitação veio através do pagamento total de prêmios, 70 mil dólares para cada candidato, mais um bônus de 400 mil dólares para todos os candidatos integrantes dos partidos, um total de 23 milhões de dólares, por meio da empresa de E-Bold. Além disso, os candidatos que aceitarem o contrato com a empresa nos próximos 4 anos terão as mesmas bases de prêmios que os candidatos de elite da esquerda, como o próprio Lula do PT, Ciro do PDT, Marcelo Freixo do PSOL e Haddad também do PT. Mesmo assim, Russomano se recusou a aceitar o... Eu tenho aqui uma prática de crime contra o Código de Defesa do Consumidor, e não emissão de nota fiscal, existe também crime por não dar garantia... ...que obrigou o presidente do TSE, Barroso, a escolher o candidato Bruno Covas, dizendo que Russomano estava caindo na pesquisa. Em primeira notícia, divulgada às 13h30 no centro de imprensa e depois às 14h15, alterando o prognóstico para dizer que ele estava fora do segundo turno. Mentira! As pesquisas já mostraram o Russomano derretendo logo nas últimas 3 semanas já, né? Ele já estava... E todo mundo já sabe muito bem que ele sempre derrete, não é culpa de pesquisa. Olha que pesquisa tem muita responsabilidade, tem até um vídeo muito bom que está lá no canal do MBL para vocês assistirem sobre pesquisa. Mas a pesquisa não tem nada a ver com o derretimento do Russomano. O problema do Russomano é o Russomano. A sua situação só foi resolvida após o representante da J. Bolder ameaçar retirar seu patrocínio vitalício ao candidato, avaliado em mais de 90 milhões de dólares... Caralho! ...ao longo de sua carreira. Ou seja, o Russomano se recusou a aceitar a proposta, mas ao mesmo tempo ele recebe um patrocínio vitalício de 90 milhões de dólares. Virou um jogador de... Acho que é muito análogo ao meme da Copa, né? Assim, combinou-se que a direita seria derrotada durante o segundo turno. Prorrogação com morte súbita. Por que é uma prorrogação com morte súbita? Porém, a apatia que se abateu sobre os candidatos titulares fez com que os eleitores, que absolutamente não participaram desta negociação, marcassem em duas... Olha o erro de português aqui. Em duas falhas simples dos candidatos paulistas, os primeiros votos. O Sr. Barroso, novo presidente do TSE, aplaudiu a colaboração dos candidatos paulistanos. Agora chegou a mim a vida pra Vossa Excelência ofender as pessoas, não tenho ideia. Vossa Excelência nos envergonha. Uma desorra pra todos nós. Uma vez que a eleição municipal trouxe equilíbrio a São Paulo no momento das mais altas taxas de desemprego jamais ser registradas naquela cidade, que serão agravadas pela recente introdução do bolsonarismo. Garantiu também... E aqui entra nós. Ah, entramos na história. Chegamos. Ao Sr. Mamãe Falei, através do seu apoiador, Kim Kataguiri, que o candidato teria seu caminho facilitado para a prefeitura de 2024. Por gentileza, passem esta mensagem para o maior número de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda a política. É isso? Então, através de mim, né, o apoiador do Sr. Mamãe Falei, atenção, cidadão não, Sr. Mamãe Falei. Bando de vagabundo! Teria uma grande articulação. Pra quê? Pra tirar o Mamãe Falei da disputa, eu negociei com o Barroso, com o Lula e com o Ronald Roval. A retirada do Mamãe Falei da prefeitura. Então, chegou no último dia, no domingo, e tudo isso aconteceu no domingo. Chegou no domingo, sentei lá com o Ronald Roval, e falei, o Ronald Roval, o seguinte, primeiro libera uma grana pra nós, né, que nós é pobre, o Ministério Público achou que nós era rico, entrou lá, viu a gente pelado, conta de todo mundo, não sei, conta das nossas mães, né, do meu filho que nem nasceu, revirou tudo, viu que nós era pobre, então nós é pobre, nós precisamos do patrocínio, né, sem patrocínio aí 90 milhões de dólares por somano, nós vamos querer um patrocínio vitalício também, né, claro. Isso é venda casada. Com o Pauletinho das Crianças. E, mas, mas, a gente não quer só dinheiro, quer negociar, né, com o senhor Ronald Roval, o caminho para Mamãe Falei Prefeito em 2024. E, em troca disso, né, nós boicotamos a nossa própria candidatura para apoiar Bruno Covas, né, tudo isso por debaixo dos panos. Pois é, quando você estiver achando que você conhece alguém maluco... Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ou que você conhece alguém burro. Não. Lembre-se que teve pelo menos alguns milhares de pessoas que acreditaram nessa corrente de WhatsApp. Com o Ronald Robot, com a apuração do Wall Street Journal of America, do Gazeta de Lua Esporte. É isso. Um abraço e não vamos questionar nada. Um abraço e não vamos questionar nada. Obrigado.